Arrua! Arrua! Não vou bobear não Seu pneu é bonito né cara O pneu dele é diferente, não é? Maracaibo ou onde era Maracaibo? Maracaibo Maracaibo Por favor, tem a Maracaibo Aonde? Naquela lágrima ali? É? Vai aonde Maracaibo? Maracaibo Cuidado Maracaibo Arrua! Ceci! O que? Ceci! Mas desenterrou um agora hein? Ehehehe